O site da Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, publicou a fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. Aí é o blá 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 da questão. Simbora. De acordo com essa fala, pode-se concluir que a cada R$ 50 investidos em saneamento, R$ 450 são economizados em saúde. Considerando-se essa informação, para uma economia de R$ 2,8 milhões em saúde, é necessário um investimento em saneamento de... Então, pessoal, vou fazer uma regrinha de três. A única coisa que eu vou mudar aqui é que eu vou simplificar. 50, e aqui é 450, não é isso? Então, está na proporção ali de 1 para 9. É só você simplificar pelo próprio 50. Vai dar 1, 50 dividido por 50 vai dar 1. E 450 dividido por 50 vai dar 9. Então, está na proporção de 1 para 9. Então, pessoal, o que significa isso daqui? Vamos lá, colocando aí no papel. Simbora. 1 real, ó, 1 real investido em saneamento básico, equivale a uma economia de R$ 9,00 na saúde. Agora, a pergunta é a seguinte. Para uma economia de R$ 2,8 milhões e R$ 8,00 mil, qual o valor que deveria ser investido em saneamento? Não sei. E quando a gente não sabe, a gente chama de X. Então, montamos aqui uma regrinha D3. Pessoal, se a economia foi maior, significa que o investimento também foi maior. Então, os dois aumentaram. Se os dois aumentaram, são grandezas diretamente proporcionais. Aí é só a gente cruzar. Vai ficar 9X igual a R$ 2.880.000. Simbora. X vai ser igual... Eu vou abrir esse número aqui, ó. Olha a malandragem de prova. Vou abrir esse número. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que R$ 288.000 vezes R$ 10.000. Dividido por quanto? Por 9. Está multiplicando, vai passar para o outro lado. Dividindo. Cortou aí, Renato? Apareceu tudo, né? Cortou não, né? Deixa eu ver se está no delay. Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha se cortou. Não, não cortou não. Tudo lindo. Tudo lindo. Vamos lá. Não cortou. Então, pessoal, aqui eu vou passar o facão, ó. 288 dividido por 9 vai dar 32. Então aí, pessoal, eu já matei a questão. Fazendo ali o produto do que sobrou, vai ficar X igual a R$ 320.000. Olhando lá as opções, qual é o gabarito, pessoal? Letra C. Beleza? Show de bola?